Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Yasmin e hoje eu vim falar pra vocês de um tratamento estético que eu fiz há pouquinho tempo e que eu gostei bastante e que muitas pessoas têm dúvida. É o Aplique Fio a Fio de Cílios, que todo mundo tem medo, se vai estragar os seus cílios, se não vai, se dói, como que é a aplicação. Então hoje eu gravei esse vídeo pra tirar algumas dúvidas, então se você tá afim de fazer ou se você tá com algumas dúvidas, aproveita pra tirar nesse vídeo, como que for, quem eu escolhi, quem é minha esteticista, vou deixar tudo aqui embaixo. Enfim, então vem comigo galera e vamos falar um pouquinho sobre isso. Então galera, vamos aí. Eu decidi fazer o Aplique pra Cílios porque eu já fiz, o alongamento pra Cílios porque eu já fiz o Permanente de Cílios. São duas coisas diferentes. O Permanente, o que você vai fazer? É pra quem já tem cílios... Tá cagado. Então, o Permanente é pra quem já tem cílios pra deixar ele mais curvado. Já o Aplique é pra quem não tem cílios nenhum e quer ter mais, ou ter mais volume, ou simplesmente quer ter cílios, que é o meu caso, porque eu não tenho nada de cílios, o meu cílios é muito, muito, muito pequeno mesmo. Como que ele vai funcionar? A minha esteticista colocou fio a fio. Na verdade, tufinho por tufinho e nesses locais menorzinhos ela conseguiu colocar os fios separados. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha só. Enfim, galera. Então, ela colocou tufo por tufo, onde eu menos tinha. No meu caso, era quase no meu olho inteiro. Mas pra quem tem mais cílios, ela vai colocar só onde tá faltando, ou onde os cílios é um pouco menor. Como que vai funcionar? Primeiro, ela vai fazer um tampão no seu olho. Ela vai colocar um tampão aqui, pra não colar nos seus cílios de baixo, tá? O procedimento é todo nos cílios superior, tanto que os cílios de baixo não tem nada. E só pra constar, eu não tô com nada nos meus cílios. Não tô com rímel, com nada. Faz já uma semana que eu fiz, até agora não aconteceu nada. Não caiu nenhum cílios, nem nada. E tem alguns procedimentos que você tem que fazer pra não prejudicar os seus cílios natural. Que alguns deles são não tomar banho em água muito quente, que os cílios que ela colocou pode ser que ele saia mesmo. Você não pode coçar o olho também, você tem que evitar coçar o olho. E você não pode... Na verdade, ela falou que não pode, mas ela pediu pra mim evitar de passar rímel e passar coisas que deixassem os cílios mais pesados. A ideia desses cílios é você não precisar usar nada e parecer meio que tá arrumadinha, sabe? Uma coisa da mais natural. Esse meu cílios aqui não tá com nada realmente, então ele tá, tipo, natural, vamos dizer assim. E quando você passa o rímel, ele fica muito pesado, então pode ser que ele caia mais fácil. Ele tem a durabilidade de 10 até 45 dias, depende do seu cuidado. E você pode fazer a manutenção depois. Como que ele vai funcionar? Você tem que... Essa manutenção, ela você faz quando ele começar a cair, entendeu? Que vai ficar alguns buracos, então você pode ir até a esteticista que você fez e pedir pra ela recolocar os fios, entendeu? Aí ele dura até 45 dias. O meu, ele tem durado bastante. Tô com super cuidado, realmente. Eu só tinha passado o delineador no dia que eu saí. E pra mim tirar, eu tirei com cotonete pra não pegar na base de onde tá com a cola. Porque senão vai escolar, sim. Tudo que... Se você ficar passando o demaquilante, você consegue tirar os cílios. Claro que demora um tempo. Uma regra extremamente, tipo assim, que você não pode nem pensar em fazer. É puxar os cílios que ela colou, os tufinhos, porque senão vai sair seus cílios natural junto. Então, o que que acontece? Muitas pessoas colocam esses cílios e começam a puxar eles, né? Então, quando você puxa, realmente vai quebrar os seus cílios natural. E aí vai dar aquela bad que todo mundo vai falar. Que eu já assisti vários vídeos das meninas falando que quebra os cílios natural e tudo mais. E não é. Se você tiver o cuidado, tiver todo o procedimento, não ficar puxando, ele não quebra. Entendeu? Você tem que dar uma parada, por exemplo. Você coloca esses cílios, você tem que ficar 10 dias sem colocar nada, deixando ele respirar pra depois você fazer o procedimento novamente. Claro que vai fazer, não faz totalmente bem pros seus cílios, né? Mas ele não chega a quebrar se você fazer todos os cuidados. Eu já tinha feito o permanente, e o permanente ele curva os seus cílios. Só que eu tenho muito poucos cílios. E o permanente, ele quebra um pouco os cílios se você ficar passando muito rímel também. Então o legal desse é que você não precisa passar rímel, dá o ar que você tá sempre arrumadinha, e ele fica uma coisa bem natural. E ele não incomoda, então não parece que você tá com cílios postiços. Na verdade, não parece que você tá com nada. Você só lembra que tá com cílios quando você vai coçar. Eu, pelo menos, porque esse cílios é muito grande, né? Diferente dos meus cílios antigos. Falando nisso, eu vou colocar uma foto aqui dos meus cílios antes, dos meus cílios do antes e do depois, pra vocês verem a diferença. Então ficou bem diferente. Vocês viram que deu uma super diferença. E ficou bem legal nessa questão do olhar. Ele chamou muita atenção, o que eu gostei muito, gostei bastante. Eu vou deixar o contato da esteticista aqui de São José dos Campos, que eu fiz o procedimento. Vou deixar aqui embaixo o telefone e a página do Facebook, a página do Face dela. Então eu achei muito legal. Ela foi super cuidadosa, teve super paciência comigo. E o procedimento, ele demora um pouquinho. O meu demorou até umas duas, não, mentira. Acho que demorou uma hora e meia, mais ou menos, porque ela cola e você vai ter que ficar com o olho fechado durante todo o processo. Até a cola ficar ok pra você poder tirar, né? E aí você fica um tempinho ainda querendo chorar assim, mas fica ok o olho, fica ok depois. E depois o olho fica super acostumado. Depois de uma semana você... Ó, nem lembro que tá de cílios. A não ser na hora que você vai ter alguns cuidados. Então sim, você precisa ter alguns cuidados. Não pode tacar no make aí. Então se você tá pensando em tacar make, vai durar pouco. Pode ser que quebre. Não é legal você passar o rima. Eu passei um pouquinho de rima, mas eu passei o incolor mesmo, que ele não pesa tanto. Então ficou sossegado nessa questão. Mas então pra quem tá pensando em colocar, eu acho que compensa muito. Só tem que ter esses cuidados mesmo. E eu gostei muito do resultado, então é isso. E se você tiver mais alguma dúvida que eu não tenha falado no decorrer do vídeo, deixa aqui nos comentários. E é muito importante você dar aquele joinha aqui no vídeo. Não esquece, por favor. E não se esquece de se inscrever aqui no canal também. Então é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e eu tenha ajudado vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.